Eu sou um magnata. Eu tenho várias fontes de renda. Eu ganho dinheiro com muitas coisas. O meu dinheiro gera ainda mais renda para mim todos os meses. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu crio as minhas fontes de renda de onde eu quiser, porque eu sou o dono da minha vida e do meu tempo. O meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu estou sempre multiplicando as minhas fontes de renda passiva. Eu sou muito abençoado. Eu tenho várias fontes de renda. O meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre para fazer o que eu quiser com o meu tempo, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu tenho uma vida abençoada. Eu sou muito grato por poder proporcionar para minha família essa vida abençoada. Essa vida tão confortável e cheia de momentos bons, de viagens, de experiências boas. Eu agradeço todos os dias por que eu quiser. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre atraindo coisas boas para minha vida. Eu agradeço, porque todas as pessoas que eu amo estão bem agora, estão saudáveis. E só por isso eu agradeço muito agora. Eu tenho uma vida abençoada. E aí Obrigado.